Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é o tão esperado, o que? Mala de maternidade da Gabriela, né? O que eu vou levar pra maternidade? E o vídeo que eu fiz da Lara foi no dia que eu estava indo ter ela, né? No dia que estava marcado o cesário, acabei fazendo lá em pé mesmo Não mostrei o que tinha exatamente dentro dos kits, muita gente reclamou lá no vídeo Vou deixar o link desse vídeo aqui E quem me segue desde o início do canal vai ver que eu estou o quê? Levando a mesma mala Por quê, Renata? Tu vai levar a mesma mala e não compra uma mala pra Gabriela? Gente, primeiro, mala é cara, né? Não estava em condições assim... Poderia tentar comprar a mala, dava pra comprar Mas eu preferi não gastar esse dinheiro, que era mais de 200 reais, no caso, né? Com mala Uma coisa que... Assim, eu quero comprar uma malinha pequena, tá? Pra ficar no dia a dia e tal Levar pra um... ainda vou comprar Mas a mala exatamente pra maternidade eu vou levar a mesma Que é a da Lara Tem o nome dela, tem, porque está bordado Mas pra mim isso não importa, né? Aqui, ó, é essa daqui Que eu comprei na Vivian Miriam Ó Ela é bem grande Eu acho linda, linda, linda E a Lara não usa mais essa mala, né? Ela usava ainda, até um tempo desse Quando a gente viajava Eu levava as coisinhas dela Mas acabou que eu comecei a colocar a roupa dela junto com a minha Que é aquela mala grande da Hello Kitty Eu acho que alguém já viu aí no canal E... Essa daqui estava encostada, gente Então... Eu acho que não tinha necessidade de eu comprar outra mala Só por causa de um nome que tem aqui Pra mim isso não importa, tá? Então eu vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês o que eu estou levando Deixa eu vir mais pra trás A minha também eu já arrumei Vou fazer em outro vídeo, tá? A minha Bem, o que eu... Quando eu fui ter a Lara Eu levei bastante coisa Bastante coisa Eu levei essa mala e outra menor Que é a que eu uso Usava na diária, né? Que é uma menorzinha Tem nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês Então, gente Eu levei bastante coisa Sem necessidade Porque... É... Mãe de primeira viagem, né? A gente acaba levando tudo E... Foi só pra ter volume Porque eu mal usei Mal usei as coisas E agora eu deixei bem chuto Se faltar alguma coisa Eu peço pro Alex vir pegar aqui em casa Também não sei quantos dias eu vou ficar no hospital Por exemplo Se for cesáreo Geralmente Uns dois dias, né? Lá no Dalar Eu fiquei um dia e meio no máximo Mesmo sendo cesáreo Mas porque ela estava bem, né? Saudável Eu também Então ela deu logo alta E... Normal, acho que seja Bem menos tempo, né? Eu não sei como é A questão do SUS Em questão de alta Eu sei que quando eu tive A Lara foi pro particular, né? Fiquei um dia e meio no máximo Com ela lá no hospital Então voltou quase tudo E... Então vamos lá Eu tô levando É... Fralda recém-nascido Ó Já abri Porque eu já separei uns kits aqui Tô levando um pacotinho de fralda Ele aqui é até 6kg, tá? Então você leva De acordo com o quilo Da criança Geralmente é o recém-nascido Mas já vi mãe levando o P Porque a criança era grande, né? Mas eu tô levando essa Pampers aqui Pra recém-nascido Que vai até 6kg Aí, gente Eu separei Alguns kits Deixa eu mostrar aqui pra vocês Quem também é seguidor do canal Vai lembrar disso aqui, ó Desse paninho Desse tecidozinho Que eu fiz É... A sacolinha, né? Pra fazer a separação dos kits E eu ainda tinha Então são 1, 2 Deixa eu ver aqui 3 Tô levando 4 kits 2 pra cada dia Tá? Esse aqui ainda não tá totalmente Prontinho Vou mostrar pra vocês assim mesmo Porque eu ainda vou lavar algumas coisas Mas eu quis fazer logo Porque eu já tô com 37 semanas Já tô a termo, né? Como fala Eu tenho medo de... Essa menina querer vir logo E eu não ter gravado esse vídeo Então não importa Vocês vão entender Primeiro kit Todos os kits estão assim, ó Ele tá com manta Tem uma mantazinha aqui Tem... Virando... Ah, tem um paninho de boca Ó, a manta E o paninho de boca Aí virando pra cá Tem um macacãozinho Tá? Um lacinho de cabelo E a fralda RN Esse kit aqui Ele está pronto Quando precisar fazer a troca dela É só quem estiver comigo Que eu creio que seja o Alex, né? Não sei se no SUS Pelo SUS vai aceitar homem Eu acho que aceita ficar como acompanhante, né? No caso da Lara É porque o quarto era só pra gente Então ele ficou comigo Todo tempo Então a pessoa que ficar comigo Vai pegar esse kit aqui Já é uma troca toda prontinha Tá? Essa aqui é a primeira troca Não é a primeira troca em si Eu não tenho... Não tenho besteira Ah, vai usar primeiro isso Primeiro aquilo Agora tenho sim Que essa daqui, ó É a saída de maternidade Então essa daqui Só vai usar Quando for sair da maternidade Que é a manta Mostrei aí no vídeo De comprinhas pra vocês, né? É a manta O macacãozinho Aí tem o lacinho de cabelo Tem o casaquinho E a fraldinha E o pano de boca também tá aqui, ó Tá? O outro kit A mesma coisa Esse daqui É... Um barizinho também E o lacinho A mesma coisa E a manta O paninho de boca E a... A fraldinha, ó A fraldinha, tá? Esse daqui Que eu disse que tava incompleto, ó Ele é Um bari... Perna curta Sem pé... Sem perninha comprida, né? Com a blusinha Um paninho de boca Aí tem aqui O... O... A fralda descartável Falta colocar a manta Que eu vou lavar ainda E um lacinho Que eu não comprei Tô precisando comprar Lacinho pra ela Ela tá sem lacinho Os lacinhos que tem aqui dentro São os laços que vieram Com a roupa em si E esse daqui não veio Então eu tenho que comprar, né? Aí o que eu tô levando aqui, gente Tá nesse saco Porque eu ainda vou ajeitar No saquinho Nesses saquinhos aqui, ó De plástico, tá? Algumas roupinhas extras Tipo aqui, ó Tem um barizinho De... Perninha curta Com a calça, né? Que é o conjuntinho que eu fiz E essa meinha Que eu fiz também Pra usar Que eu comprei também Pra usar com esse conjuntinho São roupas extras Caso ela suje A que ela tá E precisar trocar, né? Então é bom levar Aí tem mais aqui Tem mais bari Tem mais Barizinho perna curta Tem meia Tem toca Aí esses aqui Eu vou organizar Naqueles saquinhos transparentes Aí Estou levando Toalha Toalhinha de banho Com capuz Mas ela é daquelas Que é paninho De fralda mesmo, tá? Que ela é bem confortável E tô levando uma Que é só paninho De fralda Esse aqui era até da Lara Ainda tinha Eu escaldei Lavei Eu não Minha mãe, né? E tá super cheirosinho E gente Tá novinho ainda Porque se você Guardando com cuidado Dura bastante tempo Então eu tô levando Duas toalhas Eu tô levando Por precaução Caso ela suje Também, né? Tem hospital Que não precisa Levar toalha É bom você saber Eu tô levando Porque eu não sei Exatamente Que hospital Eu vou ter Eu quero ter No São Camilo Que é o mesmo Que eu tive a Lara, tá? Espero que eu consiga Ter lá Espero que eu consiga Chegar até lá Que tenha vaga E etc Existem vários fatores, né? Mas é como eu falei Eu entrego na mão de Deus O melhor lugar que for Eu quero conseguir ter E ter com saúde E que a gente E que transcorra tudo bem, né? Então eu tô levando Mais duas Tô levando mais uma manta aqui Que essa manta aqui Também era da Lara Ela é assim Aquele tecidozinho Bem fofinho Esse daqui eu quero Ou pra ela sair Pra ela sair não Porque eu tenho Da saída de maternidade Mas geralmente Essa daqui da Lara Eu colocava no forrinho Do bebê conforto Porque o bebê conforto Ele é bem fundinho, né? E eu ficava agoniada Em ver as costas da criança Muito arqueada assim Então eu colocava Esse pano aqui no meio E usei bastante Essa manta aqui com a Lara Aí tô levando Um coelho também Pra forrar alguma coisa Vou levar mais outro Que também eu vou lavar Então eu vou levar Dois coelhos Lenço umedecido Que geralmente Não precisa Porque lá tem algodão Então você usa Algodão com água E quando é recém-nascido Não é bom usar lenço umedecido Pelo menos Eu não usei na Lara Nos primeiros 15 dias Depois eu acabei Aderindo ao lenço Eu usava muito O algodão Com a águazinha Sabe? Molhava e passava Porque eu tinha medo De irritar E ela já tinha Ela já nasceu Com a pele irritada Assim ela tem alergia Desde muito pequena Desde recém-nascida Eu vim dizer Então eu evitava Mas acabou Que eu acabei Aderindo mesmo Porque é prático Tipo pra você sair Você não vai levar Uma água Com algodão Assim É mais prático Quem é mãe sabe Que a gente opta Pela praticidade Mas eu tô levando De qualquer jeito Aí tô levando Aqui no outro bolsinho Pomada Pomada de assadura Tratamento Prevenção em assadura Escovinha de cabelo O álcool etílico 70% Esse daqui É pra Pro umbigo Pra passar no umbigo Pra fazer a limpeza E tô levando Um sabonete De glicerina Da Granado Perfume Eu acho que eu não vou levar Gente Talvez eu leve Talvez não Não sei Porque perfume Eu acho que não é bom Também Muito recém-nascido Muito novinha Você pode passar Eu passar na roupa Não passar na pele Da criança Mas a minha irmã Disse que ia me dar Um da Natura Tô esperando Mara que ela me dê Antes de eu ter Pra me levar Pra me colocar aqui na mala Porque aquele da Natura Ele é ótimo Que é o mamãe bebê Ele é bem fraquinho Ele não tem álcool Ele é maravilhoso Pra recém-nascido Então se ela conseguir Me dar Este perfume Antes de eu ir pra maternidade Eu vou levar ele Se não Eu posso ir atrás de outro Não sei Então é só isso Gente Que eu tô levando Na mala de maternidade Da Gabriela Tá A minha mala Fora os documentos Que a gente vai levar Por fora E tal E a minha mala Vou mostrar pra vocês Em um próximo vídeo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Tenham dado uma luz Aí pra vocês Beijinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau